A cooperativa Coplin é fruto da união de pessoas que acreditam na pecuária de leite. São produtores rurais, veterinários, vendedores, administradores e tantos outros profissionais com o objetivo de fortalecer a atividade leiteira de Iraí de Minas e região. Primeiro foi em 1992, foi um tipo de associação, né, para fazer um volume de leite e vender num preço melhor. E com o tempo aí passados, cinco anos, que assumiu a cooperativa, né. Aqui em Iraí de Minas é uma bacia leiteira num raio de 130 quilômetros, aqui mais ou menos, 130, 140 quilômetros, é uma bacia leiteira que tem um potencial de 900 mil litros dia. E aqui a gente, a Coplin, já há uns 20, 25 anos, desde a associação que aconteceu até a cooperativa, ela vem disputando esse mercado e, graças a Deus, tem conseguido o espaço, né. Os mais de 250 cooperados contam com vários benefícios. Hoje nós temos veterinário, né, nós temos assistência em ordem também, assistência em tanque da expansão na região, na qualidade de leite também, né, e fornece também ração, a ração produtor, também os produtos veterinários da loja, né. É muito importante a gente ser cooperado da Coplin, porque isso é uma parceria que ajuda muito a gente ser cooperado, porque tem de tudo, tem posto de gasolina, tem os remédios, tem acompanhamento, tem veterinário. Essa é a fábrica de rações da Coplin, foi uma das maiores conquistas e alimenta o rebanho dos cooperados. Produz, em média, 970 toneladas. Já essa aqui é a loja veterinária, onde o produtor encontra soluções Orofino para diversos desafios da produção leiteira. Tem o resolutor para doenças respiratórias, lactofur para problemas de casco, linha de reprodução, antimastíticos e muito mais. A saída dos produtos do Orofino é ótima. Sempre que a gente indica, o pessoal volta de novo, volta a comprar. Essa parceria fez com que a cooperativa subisse, aumentasse 187% nas suas vendas. Então, para a gente, isso aí foi ótimo. E com essa parceria, a gente está vendo que os nossos protocolos estão tendo os melhores resultados. Como a gente fica muito suspeita com o Orofino, que além de a gente comprar os remédios dela, elas ainda dão uma assessoria para a gente, vai lá, ensina como é que coloca os remédios, tudo direitinho. Obrigada, seu José Luiz. Para a gente é uma honra poder contribuir. E são tantos anos de parceria com a Coplin que a gente já se sente de casa. A relação do Orofino aqui, a soma muito para nós. É muito boa a parceria, porque começou, eu creio que tem uns 12 anos de parceria. A Coplin representa bastante no negócio do Orofino. São pessoas, tanto os veterinários, quanto os vendedores. São bastante parceiros, acreditam no potencial da empresa, acreditam no produto Orofino, acreditam na parceria, assistência de campo que a gente dá.